Saudações telespectador da Rede Brasil, internauta do YouTube do meu canal Vida Plena, você que me acompanha também pelo Instagram, nessa oração da novena do terço da batalha, neste nono dia, fechando este ciclo novenário, rezando hoje, reunindo todas as nossas preces, pedindo a solução dos problemas diversos em nossa vida. Hoje, fechamos esse ciclo e amanhã começamos um novo ciclo da novena do terço da batalha e vamos nos confiar a Deus, pedindo graças, benefícios espirituais e temporais nos empreendimentos e batalhas de nossas vidas. Olha, o terço da batalha é uma oração muito poderosa que nós fazemos para pedir ao Senhor que nos ajude a sermos vitoriosos diante das dificuldades da nossa vida. Todos nós temos dificuldade, você, eu, cada um de nós, muitas vezes somos inclusive pegos de surpresa, tendo dificuldades que não esperaríamos. O terço da batalha nos faz fortes nas dificuldades que estamos vivendo e também nos prepara para todos os desafios de nossa vida que possam vir. O Senhor nos dá perseverança, o Senhor nos dá competência, nos dá discernimento, conselho, fortaleza, para que nós possamos vencer com Ele as batalhas diárias de nossa vida, sejam elas de ordem física ou espiritual. Meu irmão e minha irmã, eu quero agradecer demais a você que está comigo aí nas redes sociais, pelo meu canal do YouTube, do Facebook. Curta aí, compartilhe, tá bom? Esse vídeo com outras pessoas, deixe os seus comentários. Ó, muito obrigado a você que me acompanha também pela TV. Obrigado a você que já se cadastrou na Obra de Cristo e se ainda não fez, entre em nosso site que está aí apresentando, www.obradecristo.com.br e se cadastre, tá bom? Entre também ali no nosso site, acenda sua vela da fé, colocando suas intenções. E ó, se quiser, pode ligar para nós no telefone 011-3509-8500. 011-3509-8500. E faça o seu cadastro, vou lhe enviar uma carta belíssima de evangelização. Vamos juntos levar Cristo aos corações. E nesse último dia, deste ciclo novenário, vamos pedir ao Senhor que nós o busquemos com um coração sincero. O Senhor esteja sempre ao seu lado. Que o Senhor aumente a sua fé, sua confiança, sua esperança, para que você alcance a graça que você precisa. A vitória, a força estão no amor que o Pai Eterno tem por nós. Ele nos ama e nunca nos abandona. Que a mão do Senhor esteja na sua vida, protegendo você, aqueles por quem você reza, e te ajude na solução dos problemas que você enfrenta, ou terá que enfrentar. Que o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, soberano nas batalhas, poderoso nas batalhas, esteja sempre com você. Faça a sua prece sincera e apresente os problemas diversos da sua vida ao Senhor, pedindo que Ele intervenha e lhe ajude. Amém, ó glorioso São Miguel Arcanjo, príncipe dos anjos, guarda da Santa Igreja, defensor das almas, rogo-vos humildemente que o vosso auxílio nos ampare, vossa fortaleza nos defenda, vossa graça e virtude nos fortifiquem, para que quando sairmos desta vida, sejamos defendidos por vós do dragão infernal e das suas astúcias e apareçamos limpos de toda a culpa perante a Divina Majestade. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e me ilumina. Vamos pedir a bênção do Senhor e a sua proteção no sinal da cruz. Vamos juntos? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Profecemos nossa fé, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus do céu, me dê forças, Jesus Cristo me dê o poder do bem. Nossa Senhora, me dê coragem para esta luta eu vencer, sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer, esta batalha eu hei de vencer. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder Eu hei de vencer Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder Eu hei de vencer Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder Eu hei de vencer Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder Eu hei de vencer Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Deus do céu, me dê forças Jesus Cristo me dê o poder do bem Nossa Senhora me dê coragem para esta luta eu vencer Sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater Deus pode, Deus quer, esta batalha eu hei de vencer Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus do céu me dê forças, Jesus Cristo me dê o poder do bem. Nossa Senhora me dê coragem para esta luta eu vencer. Sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer, esta batalha eu hei de vencer. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus do céu me dê forças, Jesus Cristo me dê o poder do bem. Nossa Senhora me dê coragem para esta luta eu vencer. Sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer, esta batalha eu hei de vencer. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus do céu, me dê forças, Jesus Cristo me dê o poder do bem. Nossa Senhora me dê coragem para esta luta eu vencer. Sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer, esta batalha eu hei de vencer. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança a nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce, sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E vamos repetir com muita fé. Mãe de Jesus e Nossa Mãe, abençoai-nos e ouvi nossos rogos. Mãe de Jesus e Nossa Mãe, abençoai-nos e ouvi nossos rogos. Mãe de Jesus e Nossa Mãe, abençoai-nos e ouvi nossos rogos. E ainda, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E vamos pedir a benção final ao Senhor, para que Ele olhe por nós e pelas batalhas que empreendemos em nossas vidas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria Santíssima, Mãe do Belo Amor, Mãe do Socorro, do Perpétuo Socorro, desça sobre você, sua família, também na intercessão de São Miguel Arcanjo. Força, coragem, saúde no corpo e na alma e a bênção com vitórias de Deus misericordioso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vitórias na sua vida, meu querido, minha querida. Muito obrigado por me acompanhar nesse Terço da Batalha de hoje. Você que está aí me acompanhando nas redes sociais, pelo meu canal, Padre Robson Oliveira Vida Plena, no YouTube. Você que me acompanha pelo Facebook. Você que está aí agora também do outro lado da tela, me acompanhando pela Rede Brasil de Televisão. Você das redes sociais, lembre-se de curtir o vídeo, tá? Essa oração de hoje e compartilhá-la com outras pessoas, deixando também as suas intenções e as batalhas vencidas na sua vida ou aquelas que você deseja vitória para a sua vida. E olha, meu querido, minha querida, muito obrigado a você que já se cadastrou na Obra de Cristo. E se você ainda não fez isso, convido você a fazê-lo, tá? Entra em nosso site, é muito simples, www.obradecristo.com.br É muito fácil, né? www.obradecristo.com.br Acenda ali sua velhinha da fé, assim, isso mesmo, acenda ali, coloque suas intenções, suas orações, suas intercessões. Também, deixe ali a sua mensagem, seu comentário, deixe ali o seu testemunho e faça o seu cadastro como evangelizador. Eu quero enviar uma carta evangelizadora a você e agradeço desde já. Se você preferir a comodidade de nos ligar, olha aí o telefone aparecendo, ligue para nós e cadastre-se 0 operadora 11-3509-8500. E eu espero o seu cadastro, essa comunhão cada vez mais estreitada entre nós, de fé, amor e evangelização. Vamos levar Cristo aos corações, levar vitórias também àqueles que se sentem derrotados. Deus, que Deus te abençoe, que o Santo Deus te ilumine cada vez mais todos os dias da sua vida, vitórias nas suas batalhas. Fique em paz e que o Senhor sempre te acompanhe. Graças a Deus.